O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RC Notícias. Felizmente tivemos aí um final de semana, dia das mães tranquilo, apenas furtos e bastante som alto, incomodando. Além, é claro, daquela discussãozinha que não pode faltar, né? Onde tem cachaça, tem alfa, acaba tendo. Vamos começar por sábado, Ana, sábado à tarde, onde teve uma ocorrência mais grave, que foi uma lesão corporal, após uma discussão entre um homem de 65 anos e a ex-companheira ali na Avenida Michel Tomé, Michel Tomé não, perdão, a Padre João Tomes, ali no bairro Quinta da Lagoa. O idoso que havia ingerido bebidas alcoólicas foi até a casa da ex-companheira, acabou discutindo com ela, falando um monte de barbaridades, fazendo ameaças e durante ali a tentativa de agressão, ele acabou levando a pior, foi agredido, acabou tendo alguns cortes na cabeça, a polícia militar foi chamada, a vítima, a mulher, explicou a situação, disse que o relacionamento já acabou, já tem um tempo, ele é bem tratado pelo filho dela, que ele criou como se fosse dele e que esse vínculo ainda se mantém entre eles, mas que devido ao uso da bebida alcoólica, ele acaba se tornando uma pessoa violenta e agressiva, e na noite daquele sábado, naquele comecinho de noite, ele depois de ingerir bebidas alcoólicas, teria ido até a casa da vítima, proferido várias ameaças e tentado agredi-la, que para se defender, ela acabou utilizando uma latinha que estava na mão dele, e ele acabou aí sofrendo esses cortes na cabeça, dois cortes na nuca, dois cortes na testa e também um no rosto. A polícia militar pediu o apoio do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e fez os curativos do idoso e o levou para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde ele passou por cuidados médicos e, posteriormente, a Força Tática o conduziu até a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento comunitário, aonde ele prestou esclarecimento. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de furtos, a ousadia tão tanto que o pessoal não perdoa nenhum pessoal dentro de casa, avenida, local com ou sem câmera. Daqui a pouco a gente tem um registro de um desses furtos, da ousadia e do prejuízo que a malandragem vem deixando para os estados lagoenses no dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.